Eu tô de errado Me pegando comecei a gostar Foi passando o tempo E eu querer cada vez mais Virou o meu vício Todo dia tô correndo atrás Agora coitando de mim Ela já sabe desse meu ponto fraco Faz jogo duro comigo Isso é pior que castigo Me quebra, não sei o que eu faço Eu tô louco por ela Fazer amor só com ela Quem manda é o coração Eu deixei acontecer E tô pagando pra ver Como é uma senha sua mão Eu tô louco por ela Fazer amor só com ela Quem manda é o coração Eu deixei acontecer E tô pagando pra ver Como é uma senha sua mão Eu tô louco por ela Fazer amor só com ela Quem manda é o coração Eu deixei acontecer E tô pagando pra ver Como é uma senha sua mão Eu tô louco por ela Fazer amor só com ela Quem manda é o coração Eu deixei acontecer E tô pagando pra ver Como é uma senha sua mão